Olá galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, tô aqui ó, do lado do meu velho guerreiro 850 Delivery, ano 2007, vou tá fazendo a despedida dele aqui, como eu mostrei pra vocês em vídeos anteriores ali, eu comprei um 10-160, então vou tá mostrando pra vocês o 850 aqui, muita gente pede no canal, então vou tá mostrando pra vocês o caminhão, fechou? Segue o vídeo Então olha aí rapaziada ó, 850 caminhãozinho básico, como todos sabem, roda 17,5, pneu 17,5, 215 sem câmera, tanquinho de 150 litros, plataforma hidráulica 2, pistão de levantar, chassizinho alongado, está no documento, é normal, é liberado, plaqueta da plataforma, opcional não é obrigatório, ó, 2 cardã, vou tá apresentando o caminhão, coisa que eu não fiz pra vocês antes, na traseira também usa 2 pneu, 2 rodas 17,5, o apoio da plataforma é o próprio para-choque nesse modelo, comandinho de 3 vias, arraste da plataforma, levante da plataforma, guincho redutor, plataforma minha traseira aqui não tem coxo, ela é reta, apropriado pra máquina redutorzinho, enzimec de 3 toneladas, vou tá mostrando pra vocês ali, um detalhe, a trava louca que a gente fala, ó, se você rodar aqui, o cabo fica livre, você manuseia o cabo, leve ele onde você quer, travou aqui, acionou o comando, já tá travado, giroflex, farol de milha, bom pra trabalhar à noite, assoalha, ó, plataforminha lisa, como eu falei pra vocês, os parabarrinhos personalizados, reservatório de óleo, estepe, tudo em fácil acesso, caixinha pra bagunça, tem uma aqui, tem outra do outro lado, escapamento tava direto, já coloquei o original, opção do cliente, bateriazinha de 100 amperes, caminhão é 12 volts, reservatório do limpador de água, filtro de ar, malhal, líquido de arrefecimento do motor, esse caminhão aqui, está com vidro elétrico, ó, vidro elétrico, aciona dos dois lados, esse caminhão está, vou ligar, vou desligar aqui, vou mostrar pra vocês, está com trava elétrica e vidro elétrico e alarme positron, ó, travou as portas, sobe os dois vidros, o que mais, ó, interno, banco originalzinho, não é sofá cama, com ambiente 5 marchas, não tem ar-condicionado, ventilador, tacógrafo, som, estou apresentando mesmo de maneira bem grosseira, ó, aqui é um chapéuzinho, que dá pra dar uma ventilada, não tem climatizador, só colocar, o painel dele é bem simples, marcador de combustível, temperatura, velocidade e, deu branco, deu branco, meu Deus, conta giro, está com volantinho esportivo, que está de ponta cabeça, vou virar e vou mostrar pra vocês, eu coloquei uma solenoide e um botãozinho pra indicar a tomada de força com uma luzinha vermelha no painel, desligou, ligou a tomada, vou ligar o caminhão, acertar o volante, mostrar pra vocês, o caminhãozinho é bem simples, que é o maneco, que é o freio estacionário, depois pra baixo está travado, tá com tapetinho de vinil, o caminhãozinho está muito bonito, mas bem originalzinho, estou mostrando pra vocês, isso aqui é uma pistolinha de ar, pra quem não sabe, a gente usa pra fazer limpeza aqui dentro, tira a sujeira de dentro do caminhão, após nada, basicamente é isso, esse é um 850 delivery, ano 2007, vou mostrar pra vocês aqui, a capacidade de peso dele é 8 toneladas, olha aí, 8 mil quilos, o banco está começando, tem um desgastezinho, isso é coisa simples, fácil de se resolver, então é isso, esse é o meu 850 delivery, que está indo embora, essa é a minha despedida com ele, estou fazendo um serviço hoje, um agendamento que já é do próprio dono amanhã, que eu vou fazer pra ele, ou eu, ou um dos motoristas, entregar o caminhãozinho, questãozinho, como eu falei, dois, um de empurrar, mantenho sempre o caminhão engraxado, lubrificado, tem que estar sempre cuidando, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu mostrar pra vocês, não tem spoiler no caminhão, antigamente eu usava, hoje eu não uso mais, não está com o farol de LED, vou informar o proprietário do subfilme do para-brisa, que é proibido, que é a esteirinha das mangueiras do redutor, quase nada, basicamente é isso aí, esse é um 850 delivery, plataforma de 6 metros, o entre-eixo desse caminhão, que muita gente pergunta, é 4,40 metros, como mede o entre-eixo, do centro dessa roda, ao centro dessa roda, de cubo a cubo, é o que designa o entre-eixo, esse caminhão tem 4,40, o padrão dele é 3,90, com a plataforma de 5,5, esse está com a plataforma de 6 metros, está alongado o chassi, legalmente legalizado pelo Detran, foi feito em metro, tudo certinho, consta no documento o alongamento do entre-eixo, há quem diz que não é obrigatório, porém se dá pra colocar no documento e foi feito a alteração, eu sempre estou fazendo, eu Valério Guincho, eu gosto dos meus caminhões Guincho estarem 100% legalizadas. É isso rapaziada, espero que tenham gostado aí da apresentação e da despedida do 850, Deus me livre, beleza? Segue a gente lá no Instagram, Valério Guincho, tem a comunidade no Facebook lá, facção do Guincho, aberta ao público, pode postar lá, lógico, a gente vai estar sempre fazendo um furtinho ali pra ver se é voltado ao Guincho mesmo, se é parceria, tem muita gente que está aí pra poder fazer uma baguncinha, né? E é isso aí rapaziada, Valério Guincho, facção do Guincho, mais uma pra contas, tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!